12h50, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sua participação e audiência. Ao vivo pra Camila, lá do Cidadão 1, que quer um abraço da equipe do programa da comunidade. E pra Carol, que é fã da Marcinha Lasmar. Camila e Carol, aquele abraço especial da nossa equipe pra vocês que não perdem um dia sequer o programa agora. São 12h50, nós retornamos com imagens da comunidade com denúncia da população. Vamos direto com a Tatiana Sobreira, que está lá na comunidade da Sharp. E traz pra gente os detalhes sobre uma casa nessa câmera aqui, que está prestes a desabar e pode prejudicar outras famílias. 12h51, na tela do agora, a Tatiana Sobreira. É isso mesmo, Amaral, eu já estou aqui no Beco Caló. E ontem foi um susto, né? Como eu falei logo na abertura do programa, às 6h da manhã, a família acordou assustada. Da família do seu Flávio Lima e da dona Nisa Nascimento. Ele que está aqui conosco. Vamos entrar na sua casa, né, seu Flávio? Seu Flávio, que susto! O susto foi muito grande, eu estava dormindo com a minha esposa, com os meus dois filhos. Deixa a Frank, pode vir, Frank. Entra aqui. Segura aqui, Marcela, aqui a porta pra gente. O Frank já está entrando. Conte como foi essa história de ontem. Vocês acordaram já com a casa assim? Nós acordamos na hora que quando nós vimos estralar a casa, desbancou só de uma vez, né? Está entendendo? Ela caiu, arriou com tudo. Fomos parar todo na lama, enterrou nossos bagulhos todinho, televisão, celular, tudo quebrou todinho. Perdemos nossos guarda-roupas, a casa fundou de uma vez. A gente nem esperava que, está entendendo? A gente nem esperava que ela ia fazer isso, por causa que nós já temos com muitos tempos já aqui esperando o prosaminho, que ele cadrastou. Isso aqui sai hoje, sai amanhã, sai depois, né? E até agora nada. E o senhor e sua esposa, seis meses desempregados, né? Estamos desempregados, seis meses. Eu e ela, né? Trabalhamos na arena, mas da época que terminou aí, ficou ruim de emprego. Olha só, até a dificuldade para o seu Flávio e mais de mil famílias, vem aqui, Frank, dá a mão aí. Pronto, conseguiu. Mais de mil famílias que moram aqui no local, para trafegar, para andar nessas pontes, é uma dificuldade. Dona Maria, há oito anos, é comerciante daqui. E eu falei que ela já tinha dito isso para a gente. Dona Maria, a senhora profetizou que isso iria acontecer, né, Dona Maria? Porque a gente sabe, a gente que mora aqui, nesse local, a gente sabe o que vai acontecer. Bora mostrar aí sua casa também, como é que está, que a senhora está apoiada em cima da casa do seu Flávio, né? Exatamente. Bora lá, leva a gente, Dona Maria. Aqui as suas condições são terríveis. Aqui a gente já vê que já vai inclinando a casa, é, porque a do seu Flávio empurrou a minha. Ah, ele empurrou a sua casa, que já corria riscos e piorou, né? Olha isso, isso é um perigo, né? É mesmo, perigo mesmo. Aí eles dizem, ah, o pessoal mora em casebre, falaram, né? O pessoal mora em casebre, por quê? Porque vocês perguntaram, por que a gente mora aqui? Por que vocês procuraram morar aqui? A gente não procura, a gente compra onde cabe no nosso bolso. A gente chega, compra, onde dá o dinheiro da gente. Da casa da Dona Maria, a casa do seu Flávio, dificuldade até para andar aqui, ó. Você percebe que as tábuas são um pouco soltas? E quem anda aqui, imagina isso à noite, viu? Trafegar é difícil. A gente vem aqui, na casa, de uma pessoa bem especial, viu? Dificuldade, mas tá bonito. Isso aqui para chegar aqui no local é difícil, viu? Cadeirante, mas já está aqui técnico em enfermagem. É uma das casas que correm riscos também. E uma casa que é exemplo de vida. Senta aqui, mãe. Dificuldade para vocês chegarem aqui também, todo santo dia, para o teu filho chegar aqui. Difícil, né? É difícil. Até para ir para a faculdade, ele tem que subir essa escada toda, porque eu trabalho. Aí quem leva ele é minha filha. Gibson, a gente rolou até um papo bem legal entre a gente, né, Gibson? Você, independente de toda dificuldade, que eu estou vendo que a tua casa está para desabar, você é uma pessoa que acredita no futuro também, viu, Amaral? Estudante de técnico de enfermagem, né? Esse é o seu futuro. Sim, é o meu futuro. Eu sempre sonhei nisso, e nem por eu estar numa cadeira de roda. Eu deixei de ter esse sonho, porque eu sempre passei a maioria da minha vida em hospitais, assim, beira de leito. E convivi com isso, convivi com isso sempre. E agora estudar na área da saúde é como uma forma de eu, como é que se posso dizer, de eu ajudar a pessoa, assim como eles me ajudaram em hospitais. Muitas e muitas vezes eu fiquei internado. E agora eu sinto que é a minha hora de ajudar o ser humano, porque o ser humano precisa muito de ajuda. É, Amaral, hoje o programa eu vou encerrar de uma forma diferente, viu? Até porque, quando a gente bate o pé, tudo cai, né? Tudo estremece. Mas eu vou bater o pé devagarinho. Sempre eu digo, se a comunidade chamou o agora, silenciosamente, chegou e chega com tudo. Amaral, te deixo na paz. Até amanhã. Obrigado, Tatiana Sobreira, trazendo pra gente não apenas o problema que existe no Beco Calói, lá na comunidade da Sharpe, Zona Leste da Capital, Mas também o exemplo de gente que dá a volta por cima, enfrenta a dificuldade pra tentar mudar de vida ajudando outras pessoas. Observe que nem tudo está perdido, só tá faltando mesmo a providência. Providência imediata. Para que essas famílias que hoje vivem sob risco iminente de desabamento, não passem um sufoco pior do que já estão passando. A situação é séria, telespectador. O problema, lá no Beco Calói, já é antigo. As casas já não aguentam mais. Elas estão construídas em cima de um igarapé poluído. A situação é tão complicada e não envolve só moradia. Eu quero aqui deixar muito claro isso. O problema hoje, na comunidade da Sharpe, não é só um problema de moradia. Passou a ser, ao longo desses cinco anos, um problema de segurança pública, uma responsabilidade da defesa civil, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. É um problema que envolve muita gente, no entanto, pessoas que não estão mostrando o trabalho que deveriam mostrar. Porque a cada... Eu queria imagens da comunidade da Sharpe, diretor. Por favor, coloca aqui imagens para mim do Beco Calói. A gente está falando de uma casa que ameaçou a desabar. Ela está tombada em cima de outras casas. Se der uma chuva forte, e você pode dizer, ah, mas está no verão, Amaral. No verão não chove forte, mas dá vento. Ventania. É chuva de verão. É ventania, pouca água, muito raio. É um problema sério. Se der uma ventania forte na comunidade da Sharpe, lá no Beco Calói, vai casa, vai tudo. Essa é uma questão séria. Será que vão deixar para tomar providências e retirar essas famílias que estão sob risco de desabamento Quando alguém morrer, fico aqui me perguntando. Porque parece que só fazem algo quando tem uma vítima fatal. Pelo amor de Deus, as coisas não têm que acontecer a peso de sangue, com dívida de sangue de pessoas inocentes. A telespectadora, a personagem que a Tatiana Sobreira entrevistou, disse o seguinte. Eu estou morando aqui porque é o que cabe no meu bolso. Ora, meu amigo, se ela tivesse condições, ela não estava morando nessa situação. Mas não estava mesmo. O problema é que não tem condições. É um problema social, que não envolve só habitação. Envolve outros setores que precisam chamar a responsabilidade e resolver. Fico me perguntando quantas vezes mais nós vamos retornar à comunidade da Sharpe para mostrar isso aqui. E ainda está bom. Pior é se a gente retornar lá para mostrar casas desabadas e vítimas fatais. Eu espero que isso não aconteça. Nós entramos em contato com a Defesa Civil, com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, mas até agora não houve nenhuma resposta. Eu não sei porquê. Gostaria de ter uma resposta plausível para esse problema que envolve muitas famílias ali no Beco Calói. A Defesa Civil esteve no local, fez um levantamento. Chega lá, anota o nome da família, diz que vai botar no aluguel social, mas não voltou. Tem que voltar e dar uma satisfação. Essas famílias precisam ser retiradas enquanto é tempo. Meio dia. 59 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. É interessante a sua participação. Faça como os moradores lá da comunidade da Sharp, do Beco Calói, participem do programa da comunidade. Os telefones estão na tela, claro, sempre abertos à sua participação. Enquanto isso, está pronta a Marcia Lasmar, diretor? Dica especial da minha amiga Marcia Lasmar, uma em ponto. Boa tarde para você. Quero te fazer uma pergunta. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Amaral. Uma hora, um minuto, vamos falar de trânsito. Aliás, o trânsito está cada dia mais complicado na capital amazonense e quando não tem congestionamento, tem carro pegando fogo, meu amigo. Imagens lá do Coroado, zona centro-sul da capital, na divisa com a zona leste de Manaus. Você observa o trabalho do Corpo de Bombeiros no Complexo Viário Gilberto Mestrinho fazendo controle das chamas de uma Kombi que pegou fogo nesta área da capital. Observe que o veículo deu perda total, pegou fogo completamente nesta área aí. Segundo testemunhas, o incêndio começou logo depois que o veículo foi abastecido em um posto de combustível. O veículo saiu do local, havia três pessoas dentro deste carro, por sorte saíram sem nenhum ferimento, mas o veículo foi completamente destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros chega ali, pelas imagens que você observa, faz o trabalho de rescaldo. Chegou tarde, porque não dava mais tempo de controlar nada e quando chegou o veículo já tinha virado esse monte de ferro queimado, como você observa nas imagens. As causas desse acidente ainda são investigadas, mas informações preliminares apontam para um curto-circuito na fiação elétrica do veículo, que pode ter iniciado esse incêndio. Volto a dizer, o incêndio começou logo após o carro ter sido abastecido. Tinham três pessoas dentro, ainda bem que nenhuma se feriu gravemente. Diretor, é desse aí que a gente tem personagem falando? É desse caso, é do outro caso, né? Vamos mudar de assunto agora, mudar de assunto não, vamos mudar de caso. Coloca aqui imagens da loja. Uma sapataria na Avenida Grande Circular, que foi surpreendida hoje por esse carro. O motorista, segundo informações, errou o acelerador. E errou, na verdade, o freio e acertou de cheio o acelerador. Uma pessoa idosa dirigiu o veículo, um senhor de aproximadamente 75 anos, segundo informações dele próprio, estava fazendo a manobra para estacionar quando, em vez de pisar no freio, pisou no acelerador. O resultado é que ele avançou sobre a vitrine da loja, da sapataria, e foi parar do lado de dentro. Duas pessoas acabaram levemente feridas e observe o estrago. Eu fico imaginando o susto, o susto de quem estava dentro dessa loja no início do expediente, quando percebe que tem um carro entrando, vitrine adentro. Tem uma testemunha aí, né, diretor? É o Paulo Roberto, né? Falou com a nossa equipe, funcionário da loja. Solta aí para a gente ouvir. Quando aconteceu, nós estávamos aqui reunidos, né? E tinha um cliente na frente da vitrine. Quando de repente houve uma aceleração exagerada do lado de fora, aí a cliente, o carro entrou, aí a explosão do vidro, houve um deslocamento de ar, acho que creio que sim, e jogou a moça para o lado de fora. Aí o carro entrou e nós pulamos. Está todo mundo assim, muito impactado, emocionado devido ao acontecimento, né? Mas graças a Deus não machucou ninguém, só o estilhaço duvido mesmo, né? O dono do carro também está tudo bem com ele. O idoso de 75 anos foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos, como eu falei. Ele errou, no momento, em vez de apertar, pressionar o freio, acabou pisando com vontade no acelerador do veículo. E o resultado foi esse. Segundo informações também de testemunhas, o idoso tem problemas de saúde, é diabético, talvez tenha passado por um momento complicado ali, que lhe tenha feito perder a noção e pisar no acelerador em vez de freio. E o resultado foi esse. Ainda bem, não teve ninguém gravemente ferido, mas é um susto, como relatou agora o vendedor da loja. Para quem está ali do lado de dentro ser surpreendido com um impacto desse, um barulho enorme, e um veículo vai parar do lado de dentro da loja em que você trabalha, é complicado. Vamos ter atenção no trânsito. Uma hora, cinco minutinhos, vamos mudar de assunto, vem aí a Márcia Lasmar com mais uma dica muito especial. Recado de Márcia Lasmar para você que está em casa. Pois é, Amaral, tem uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecapsulute, agora é possível. Imecapsulute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsulute é diferente, é o único ao ir, cápsulas e creme. Só o Imecapsulute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapsulute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto de casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsulute cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapsulute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadrins, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulute no tratamento da celulite. Comprove você também! Imecapsulute, mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsulute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsulute tem a garantia de qualidade. Tive com o Farma. Amaral. Muito bem, uma hora, seis minutinhos. Cristiano, já chegaram aí aquelas fotografias dos times da Copa Interbairros? Daqui a pouco vou mostrar, hein? O pessoal estava mandando bastante fotos. Pode ser, diretor? Então vem nessa tela aqui comigo, vem nessa tela aqui. Vai colocando aqui os times que mandaram as fotografias. Isso aqui é um time de futebol feminino, que na verdade pediu para ter uma categoria feminina na Copa Sanel Interbairros. Boa pedida, hein, meninas? Gostei da fotografia. O pessoal está querendo ganhar também, hein, Gilberto? Tem que ter uma categoria feminina. Aqui é o time da Palestina. Pediu o nome dos times, não colocaram o nome. Esse aqui tem bandeira, os outros não têm bandeira, hein? Volta lá da Palestina. Volta lá, pessoal. Quer ver aqui o time completão, com bandeira e com tudo mais. Mas é o time do meu amigo Eduardo Asfora. Chega aqui, Dudu. Chega aqui, corre aqui, corre aqui. Que tu gostou do da Palestina, né? Gostou do time da Palestina? Gostei. Olha aí. Inspirador? Inspirador. Eu acho que é o campeão já. Já é o campeão? Já é o campeão. Conversa fiada. Conversa fiada, rapaz. Vai passando aí, Cristiano. Vai passando agora. Aqui mais um time que mandou a fotografia para mim. Espera aí, espera aí. Vem comigo aqui. Eu estou aqui com o meu celular. Vou ter que abrir aqui porque eu pedi para os nomes aqui e não chegou o nome. Eu vou ter que consultar aqui o celular rapidamente porque eu sei que no meu celular tem o nome desse time aqui. Eu tenho certeza que tem. Quer ver? Rapidinho. Vou ter que dar o nome do time porque sem o nome não vale a pena. Tem que... O cara não quer só aparecer aqui, não. Ele quer ver o nome dele aqui chamado pela equipe do programa da comunidade. Deixa aqui eu procurar aqui rapidamente no zap zap do agora. Zap zap do programa da comunidade. Vamos lá. Muito bem. Já está por aqui. Vou dizer qual é o nome desse time que está de amarelo. Não, agora eu não quero mais esse aí, não. Pode voltar para lá. Esse aqui é lá do Nova Floresta. É o Londrina que empatou em 2x2. Está aqui o Londrina do Nova Floresta. Pode colocar no geral aí, Cristiano Loureiro. Londrina do Nova Floresta já começou bem. Começou empatando. Podia ter vencido também. Vai passando, Cristiano. Grêmio do Zumbi é o próximo. Está aí o Grêmio do Zumbi, rapaz. Aí é time máximo, hein? O pessoal manda muito bem. Vai passando o Cristiano Loureiro. Esse aí é o Flamengo, o time da rua lá do pessoal. É o Flamengão. Esse é o time que o Gato Júnior torce. Esse é o Solimões, é? Esse não é o Solimões, não. Então tá, é o Solimões. E o próximo qual é? Não é, não. Eu estou sabendo que não é. Muito bem. Está aí. Está registrada a participação do pessoal da Copa Interbais aí, mandando as fotografias. Continue fazendo isso. Mande que a gente faz questão de mostrar aqui todas as fotografias. Uma hora, nove minutinhos. Depois eu mostro mais. Depois eu mostro mais. Uma e nove. Vem aí, Marcia Lasmar, com mais uma dica especial para você de casa. Infinite da Tim. Agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito. Muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer Tim do Brasil. Local e DDD com 41. Não usou, não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou para o dia nascer feliz. Venha para Tim, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente Tim. Ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. Tim. Você sem fronteiras. Amaral. Uma hora, dez minutos. Já, já depois do intervalo, agora traz informações sobre a morte de um bebê de cinco meses. Morreu asfixiado lá no conjunto Viver Melhor, na zona norte da capital, próximo ao Santa Etelvina. E ainda nesta edição, o programa da comunidade traz detalhes sobre esta lamentável informação de que um bebê de cinco meses acabou morrendo asfixiado. As causas são investigadas, está aqui a fotografia da criança, que aparece aqui no detalhe do programa agora e depois do intervalo nós vamos falar sobre este caso. E ainda, tem agora é festa direto da Praça 14, como foi a festa bonita, segunda edição, direto da zona centro-sul da capital. Olha só, muitas atrações e muita gente fez questão de comparecer com a gente lá. Lotaram um quarteirão inteiro para aproveitar as atrações. Tudo isso de graça, né? Uma em onze, o Agora Volta Já Já. Música